Como lidar com pessoas que acham que o pensamento diferente da delas está sempre errado? Samara Alves mandou essa pergunta. Samara, nossa, o que eu vou responder? Deixa eu pensar. Como lidar com as pessoas que acham que o pensamento diferente delas está sempre errado? O que acontece assim? Eu falo mais disso no curso online, minha melhor versão, mas eu vou te dar uma palhinha aqui. Tem três tipos de formas de a gente ver o mundo. Através do seu próprio ponto de vista, através do ponto de vista do outro e através do ponto de vista neutro. Uma pessoa que só vê o mundo através do ponto de vista dela, ela se torna arrogante e egoísta. Que provavelmente é o caso dessa pessoa que você me falou aqui. Uma pessoa que só vê o mundo através do ponto de vista do outro, se torna inseguro e submisso. Tudo é o outro em primeiro lugar, nunca é pra ela. E ela fica esperando que num momento ou outro a pessoa vá fazer por ela. Adivinha? Não vai. Terceiro ponto de vista é o ponto de vista neutro. É onde a pessoa tem mais controle emocional. Qual é o problema de viver sempre no terceiro ponto de vista? A pessoa não gera conexão, ela não passa emoção, ela é mais fria. Gi, então qual que é o melhor, qual que é o pior? Na verdade, primeiro ponto de vista é super importante quando você vai estabelecer seu objetivo, quando você vai exercer papel de liderança. É muito importante. Só que também é perigoso. Segundo ponto de vista também é super importante na liderança, você tem que se pôr no lugar da outra pessoa, num relacionamento, numa amizade, num casamento, também é super importante. Terceiro ponto de vista também é super importante quando você tem que ter controle emocional, quando você precisa ter mais inteligência, mais estratégia pra não deixar se levar pelas emoções. E o que isso quer dizer? Que não tem nem melhor nem pior. Tem. Qual é o momento da vida que você vai navegar pela primeira percepção, pela segunda ou pela terceira? O que você pode fazer é ajudar essa pessoa a entender da tripla percepção da realidade, como é que ela precisa fazer pra mudar o seu ponto de vista.